É bom o salto. Você sabe que é uma coisa básica? Bracinho na frente, assim. Beleza. Vem mais pra cá, Dona Sérgio. Quero ver a senhora. Eu estou escandida. Fica uma hora querendo se escomprar. Aí. Não, vem mais um pouquinho só, Dona Sérgio. Tá bonita. Aqui, eu venho aqui. Aqui. Vai pra frente. Aí, tá linda de coisa. Ó, quero ficar de mãozinha aqui. Roda assim, ó. Roda a mãozinha. Isso, roda a mãozinha. Roda a mãozinha. Roda. Roda pra cima. Vai. Prende essa barriguinha. E esse movimento que a gente vai rodando, gente, pra qualquer idade, tá? É muito bom pra trabalhar toda a musculatura do punho, os tendões na mão, dos braços. Muito bem. Mãozinha na cintura. Olha pro lado direito. Segura acima do ombro. Queria muito poder ler, gente, o que vocês estão escrevendo aí, mas realmente eu não consigo. Que bom dia pra todo mundo aí. Olha pro lado de lá. Fazer meio assim que vocês veem aí. Prende a barriga, pega esse bumbum. Olha pra baixo. Força pra trás e olha pra baixo. Força o ombro pra trás. Prende essa barriga. Isso. Força assim, ó. Agora, põe a mão lá embaixo e olha pra trás. Respira fundo. Olha só. De novo. Muito bom. Voltou. Sobe o braço direito. E inclina pro lado esquerdo. Isso. Isso. Pro esquerdo. Isso. Pro esquerdo. Pra sentir alongar a cintura. Tenta pôr a mãozinha lá no joelho. Respira um pouco. Quando respira, a gente sente abrir. De novo. Volta. Troca de lado. Respira. Assola. De novo. Ai, quantos recadinhos. Respira. Voltemos. Aí. Abre o tronco, ó. Fecha. De novo. Ô, Fran, se você estiver por aí, me ajuda aí. Se tiver alguma pergunta, tá? Que é os nossos professores de Educação Física. Olha o telefone tocando. Vou pegar lá, Seu Zé. Respira fundo. Quatro vezes. Seja. Mas vai que seja uma coisa importante. Dá uma olhada nesse número, se o senhor quer atender ou não. Não quer atender, tá? Olha, já desligou. Desceu. Vamos lá embaixo. Tenta pôr a mãozinha lá no chão. Eu mandei, eu mandei. Isso. Então, na semana que vem a gente põe, né, Seu Zé? Isso aí, Dona Mitsu. Maravilhoso, hein? Segura ali. Não, tá bom, Seu Zé. Subiu. Segura ali. Estica. Estica em cima. Fica lá. Respira olhando pra cima. Isso aqui trabalha toda a musculatura da coluna, viu? No ombro. Muito bem. Descendo. Mãozinha na cintura. Olhando pra frente só. Roda. 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 É dois pra cada lado. Dois. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Um. Dois. De novo. Um. Dois. Um. Dois. Mais uma. Pode olhar pra frente, tá? Se ficar tonto, ó. Mas é bom que mexe a articulação do pescoço. Isso. Vai. Sete. Oito. Aí, balança, ó. Tira um lado e tira o outro. Isso. Empurra. Isso. 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 Empurra assim, ó. Agora eu quero que a mão vá pro lado, ó. Vai pro lado. Cada vez que você vai pro lado e pro outro, ó, força a cintura. Estica o braço lá. Estica. Estica. Aperta o bumbum, aperta a barriga. Cinco. Muito bem. Faz um giro grande. Aproveitar e falar uma coisa que eu me lembrei aqui, que tem gente me perguntando. Mário, qual é o sol melhor? Quanto tempo? Lembrei daquilo do neném, viu? Quanto tempo de sol? Eu precisei bastante. Quanto tempo de sol a gente tem que ficar? Troca de lado. Qual é o melhor sol, gente? Para a vitamina D ficar ativada é o sol do meio-dia até o meio-dia e quinze. Só as suas mãos ou só os seus pés. Você não precisa tomar no corpo inteiro. Balança. Só que tem que ser do meio-dia, que o sol dá, tá? Para qualquer idade tem o seu tempo certo. Para o adulto até vinte minutos e para uma criança, vamos dizer, de cinco dias, um minutinho, dois, um minuto de sol para cada dia que ela tem de vida. Se for dezesseis dias, até dezesseis minutinhos, deixa ali só os dedinhos dela. Viu que ficou vermelhinho? Tira. Certo? Muito bem. Estica o braço lá em cima de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vitamina D só ativa tomando sol. Não adianta vocês tomarem sol realmente. Tem que tomar sol, tá? Mas é o sol certo. Desce o braço direito, vai lá para o lado, um em cima, isso. Mantém. Mantém ali, é só para esticar um pouquinho. Subiu. Mantém lá em cima, seus dedos, dois ainda. Sobe o outro lá e desce o outro. Estica, vai lá em cima, isso, dona Célia. Empurra, pede o bumbum e a barriga, vai fazer um peso. Aí, voltou, desceu, fechou a pele. Assim. Respira. Assopra, vai lá embaixo. E coça na perna. Respira, olha para cima. Assopra. De novo, respira. Sobe, sobe, sobe. Assopra, assopra, assopra. Mais duas, vai. Sobe, sobe, sobe. Assopra, assopra, assopra. Isso vai trabalhar a musculatura toda. O nosso foco aqui com a dona Célia, com o seu Zé, com a dona Maria, é sempre o foco da musculatura mais da coluna, tá bom? Desce o braço. Muito bom. Balança a perninha um pouquinho. Respira fundo. Assopra. Assopra. Põe a mãozinha aqui atrás, assim. Tá vendo, ó? Tenta juntar os dois dedinhos. Isso. Em casa da dona Célia é um pouquinho mais difícil. Força o braço atrás, ó. Força. Um, dois, três, quatro. Isso. Só isso, ó. Força, força. Isso. Foi, foi. Vamos fazer uma pressão no músculo, ó. Vai, vai. Eu vou ler isso tudo depois aí, viu? Agora só fica parado e forçado lá atrás. Respira. Um. Força mesmo, mantém força. Como se alguém estivesse puxando os dois botões para trás. Isso vai alongar os punhos também. Respira. Mais uma. Aí, muito bem. Respira fundo. Assopra. De novo. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Muito bem. Vai lá embaixo. Só um pouquinho do músculo das costas. Segura o braço aqui, ó. Aberto. Vai puxar. Como se eu estivesse puxando o elástico. Isso. Vai. Vai. Isso. Puxa. Aqui, ó. Puxa. Vai. Puxa. 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 Isso. Puxa. Vira os punhos, as mãos viradas para baixo. Pode abrir a mão se quiser. Vai. Vai sentir essa parte daqui das costas, tá? Parou. Mãozinha lá no joelho. Subiu devagarinho. Esse músculo, gente, faz isso aqui na gente. Tá? Ele puxa as costas para trás. Ele é a linha postura. Muito bem. Joga lá atrás. Puxa para trás. Vai. Pita. Um. Olha para cima. Vai. Isso. Puxa. Empurra para trás. Empurra. Puxa. Vai. Vai. Isso. Puxa. Mesma coisa. Você não vai sentir em cima das homoflatas ou escápulas, como você quiser. Aqui. Vai. Só mais um pouquinho. Deixa eu duer. Hoje eu vou mexer no músculo, porque é sexta-feira. Vai. Sete. Oito. Parou. Respira. Assopra. E... Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Mãozinha na cintura ainda. Vira. Um. Dois. Só para descanso. Dois. Um. Dois. Isso. Vai. Dois. Um. Dois. Mais. Um. Dois. De novo. Vai. Dois. Um. Dois. Dois. Continua mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Vou já dar uma vida ali. Tá? Enquanto a gente se arruma, já vou... Aí. Tá cheio de coisas pra gente. Cheio de coisas pra gente fazer. Tô todo mundo falando com vocês. Aí, balança. Balança um pouquinho com o quadril. Deixa eu ver. É isso aí. Obrigado, gente. Gente, ó. Estamos com 36 pessoas fazendo aula junto. Tá? Muito bem. Balança. Vamos sair um pouquinho do foco das costas e voltar um pouquinho pro foco dos ombros, tá? Segura assim. Mãozinha virada pra cima, ó. Só isso. Sem mexer o quadril. Corpo paradinho, ó. Não pode fazer isso. É só isso aqui. Isso. Vai. E vira a mão pra cima e esconde o dedão aqui dentro, balança. Esconde ele. Isso. Esconde o dedão. Quando esconder, vocês vão sentir aqui, ó. Tudo do capo, tá? Vai. Vai. Olha pra cima. Vai mudar o ângulo. Joga lá atrás. Se você tem bico de papagaio, só olha um pouquinho pra cima. Não força muito, tá? Cuidado com o viveirinho aí, hein? Olha lá. Beleza. Vai. Olha pra baixo. Sobre a mão um pouquinho mais lá pra cima. Fica. Deixa durinho. Mão virada. Dedão grudado lá pra dentro. Vai. Isso. Queixo do peito. Prende a barriga. Isso. Devagarinho desceu. Balança. Isso. Sentiu cansar por aqui? É normal, tá? Respira. Assopra. Deixa eu ver o que apaga. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso aí. Balança. Olha só. Segura aqui, ó. Imagina que eu vou empurrar com força. Foi. 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 Isso. Parede. Foi. Foi. Dá esse tranco, meu. Vai. 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 Respira só. Foi. 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 Abre o peito. Vai. 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 Mais um pouquinho. Vai. 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 Cinco. Sete. Aí. Parou. Balança. Isso. Balança. Para relaxar. Quem disse que aqui a gente não faz uma aeróbica? É pacífica. Mas é aeróbica, tá? Fazer só mais umzinho para o ombro. E vamos focar nas coxas. Certo? Parou. Subiu aqui. Ó. Dedinho. Guardado. Tá? Vai subir. Vai descer. Vai. Um. Vai duro, Balacélia. Vai. Não. É cânibra. 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 Força. Força. Obriga os músculos. Obriga. É. É cânibra. Força. Vai. Mantenha a mãozinha durinha. Foi. Foi. Imagina que o cotovelo está preso em algum lugar. Tá? Para trabalhar bem a articulação do ombro. Muito bem. Parou. Desceu. E dois. E um. Vai. Vai. Isso. Só para descansar. Isso. Vai. Olha para frente para não ficar tonto. Tá? Mantenha o horário fixo para frente. Olha lá. Deixa só o pescoço trabalhar. Isso. Só mais um pouquinho. Vai. Vira. Isso. Vai pegar de levinho a parte da cintura de vocês. Tá? E aí se você tem aí 80 anos, 90 ou 105 como a mãe da dona Célia. Bonitinha. Pode fazer ginástica. Aí balança. Não. 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 É uma meditação profunda. Gente, eu juro. 1913 a mãe dela nasceu. Imagina quanto tempo ela vai viver. Nossa, você vai mandar no senhor ainda muito. Que ela mandou, né, gente? Isso daí eu sei. Manda. Manda mesmo. E aí você não consegue. Que gostinho. Troca de lado. Vai. Isso. Vocês viram, a casa deles é enorme. Ela cuida de tudo. De olho em tudo. Sabe uma coisa do lugar ali. Estica. Por isso que eu sou. Eu sou bom professor. Porque senão eu já tinha sido demitido. Tá? Pode ser contratado. Não, mentira. Não tem mais horário, não. Dona Célia. Só aqui mesmo. Que eu tô vindo. Porque agora eu só vou me dedicar a praças. Oi? Só praça. Oi? A praça e cara aqui do meu. Eu quero que a chuva. Você gosta de ficar. Lógico. Vamos pra parede. Vamos pra parede agora. Vem, Dona Célia. Vou pegar um pouquinho de sol. Nós vamos trabalhar agora os movimentos que eu chamo de exercícios. Pra movimentos frutuantes. Tá? Que é do balé. Então, mãozinha na parede de vocês. Vou mostrar aqui pra eles. Vai montar aqui em cima. Tá? Só a perna direita. Eu quero que cada um ponte 30 de um lado, 30 do outro. Deixa eu virar um pouquinho mais vocês aqui. Pra vocês verem eles lá direitinho. Ó. Pode ir. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Perfeito. Isso. Continua aí. Isso. 30 de cada lado vocês também, tá? Quem tiver fazendo, o que eu vou fazer depois? Isso. Mantenha a postura. Isso. Vai. Sobe. Sobe. Joga bem lá pra trás. Mais pra trás, dona Célia. É uma cor pra frente. Aqui, a equipe é meio pra trás. Isso. Terminou o 30, pode ir pro outro lado. Sem parar. Vai direto. Isso. Ai, ai. Não para, não. É. Hoje vem com a corda toda. Vê sempre, dona Célia. Vê sempre. Vamos lá. É, cara. Hoje só vai ver músculo. Não vai ver nada de articulação. Quer dizer, gente, o joelho tá dolorido, tá chato. Eu não vou ficar porçando o joelho. Mas também não vou deixar de fazer ginástica, né? Muito bem. Terminou? Respira quatro vezes. Quem terminou? Bem fundo. E a sobra fundo. Isso. Respira. E a sobra. Respira. E a sobra. Muito bem. Agora eu quero isso aqui, ó. Mão na parede. Bem reto. Olha aqui como é que eu tô. Bem retinho, tá? Vai tirar essa perna. Ela vai fazer um girinho pequenininho aqui, ó. Tá? É um girinho assim, gente, ó. Só isso que eu quero. Tá? Vai. Vai. Eu vou mandar parar depois. Isso. Roda pra fora. Joelho pra... Isso. Rodada pra fora. Tem lá em cima. A gente vai tá trabalhando continuamente esse movimento e principalmente quem? Quem que enche o nosso saco quando a gente já tá com uma certa idade? Quadril. Então a gente tem que fazer força nesse movimento. Tá? Um dia eu quero todo mundo fazendo assim, no equilíbrio. Porque dá, tá vendo? Eu tô fazendo. Só mais um pouquinho. Não era nem pra eu tá fazendo. Aí ele parou. Respira quatro vezes. A sopra. De novo. Sopra. Mais uma. E mais uma. Vamos subir o esquerdo. Quem fez o direito, quem fez o esquerdo faz o direito. Mantém. Roda pra fora. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Flexiona bem o pezinho lá que tá no ar. O pé flexionado ajuda a equilibrar o corpo, mesmo que ele não esteja no chão, tá? Então se vocês equilibrarem, pra equilibrar legal, vocês têm que dar essa segurada aí. Roda. Tá bom? Muito bem. Respira fundo. Solta o bracinho da parede. De novo. Respira. Assopra. Muito bem. Vamos virar de lado pra parede, ó. Vira de lado. Põe mão esquerda na parede primeiro, seu Zé. Só que eu quero que vocês estiquem o braço, tá? E essa perna vai ficar aqui em cima. O outro braço embaixo. Pode descer. Então eu quero que ela só balance lá na frente. Agora, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Sete. Foi. Só mantém. Isso. Mais um do ângulo de força. Isso, dona Célia. É maravilhoso. Vai. Vai. Força. Um. Dois. Tente essa barriga. Força. Ai, está medo. Último. Vai. Você pode ver que mesmo se vocês fizerem tudo no ângulo, dá para a gente que é um pouco mais jovem sentir, tá? Aí vai. Balança. Tira a mão da parede e balança o quadril só. Ainda na mesma perna, tá? Balançando. Vamos agora trabalhar a linha de quadril de novo. Parou. Ó. Deixa eu fazer assim. Seu Zé B. Ó. Abriu. Só vai tirar a perna para o lado, ó. Tá? Só que eu quero que ela fique no ar. Eu não achei muito. Não, apoia, apoia, apoia. Tá ótimo. Se eu conseguir, já tá maravilhoso. Tá maravilhoso, Zé B. Tá lindo. Vai, continua. Olha para frente. Vamos na parede. Para equilibrar. Em breve vai ser dessa postura aqui, ó. Tá? É isso que eu quero que eles façam. Vai. Vai. Aí eu aproveito e faço também. Vai. Vai. Mas não posso fazer cara feia porque tá horrível. Vai, só mais um pouquinho, Dona Sérgio. Vai pegar bumbum, vai pegar tudo aí. Hoje é sexta-feira, para a gente poder comer pizza aqui. Aí, parou. Agora, troca de lado. Vamos lá, descosta, tá? Mãozinha lá. Primeiro, mezinho para frente. Vem um pouquinho mais para trás, Dona Sérgio. Vem um pouquinho mais para trás, Dona Mitsui. Aí, tá lindo. Sobe, cachimbo. Desce. Vai, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais um, dois, três, quatro. Mantenha a linha da postura do ombro. Sete. Mais um pouquinho. Então, essa é um tipo de parte do baleia. Vai. Tá vendo? Não estão forçando articulação nenhuma. Só trabalhando muito o músculo. Cinco. Parou. Solta, balança. Um. Isso. Nossa, dá para sentir o músculo fazer assim, ó. Mas isso que é bom, porque isso é um anti-clamatório natural. Certo? Torácido lático, energia pura e adrenalina é maravilhoso. Precisa nem tomar remédio. Respira. Respira. Solta, solta, porque o músculo fica preso. Olha, estou de costas para vocês entenderem o movimento. Olha, muito bem. Abriu. Perninha para o lado agora. Foi. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Estou bem aberto, ó. Um, dois. Pernão, pode fechar embaixo de vocês. Isso, não vai dançar demais. Vai, continua. Um. Não fecha muito, mas sobe o máximo que der. Vai pegar um pouco do quadril, um pouco das costas. Último oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Balançou. Vira de frente para a parede para fazer o último de vocês. Segura lá. Mãozinha na frente. Só que agora eu quero assim, ó. Vai afastar mais. E o pezinho vai lá para trás, dona séria. Tá, ó. Vai, vai, vai. Vai, junto comigo. Vai, vai, vai. Isso. Vem. Isso. Junto comigo. Quem consegue aí em casa fazer o equilíbrio, pode fazer, tá, gente? Ó, só manter a postura certinha, tá vendo? Prenda a barriguinha. Deixa o joelho de baixo dobrado um pouquinho. Isso. Vai. Seis. Tá bom, tá bom. Descer o bracinho. Mexe o quadril um pouquinho. Respirando. Isso. Vai. Respira. Isso. Prende essa barriguinha. Sete. Mais um. Oito. Um. Isso. Vamos fazer o outro lado? Muito bem. Deitou lá na parede, perna esquerda sobe. Espera um pouquinho. Deixa eu sair da música. Dá um coice e agora atrás. Dá um coice. Dois. 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 Vai. Força. Força. Ou seja, cada um dentro do seu limite, tá? Vai. Dois. Vai. Prende a barriguinha. Isso. Se você está na linha de equilíbrio, sem segurar em nada, olha no ponto fixo no chão. Vai. Não segurar em nada, olha no ponto fixo. Vai. Mais nada, Marcelo. Posso garantir tudo. Desculpa, Denda. Deu aí. Parou. Mãozinha na cintura. Em breve, aula com a minha mãe. Ela vai chegar domingo, vou botar ela para fazer ginástica na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Só para ela suprir o que... Matou a boca. Último de verdade. Eu menti. Matou. Ó, aqui. Quero só a perninha aqui em cima. Tá? Esquerda não começa ainda. Quem está no equilíbrio? Só isso aqui. Sobe, deixa a perna no ar. Isso. Puxa. Foi. Um. Dois. Três. Sem cortar no chão. Seu Zé, deixa no ar. Isso. Força. Força. Vai. Isso. Vai. Lembrando que eu gosto de dar só 30 minutos de aula para eles. Não tem por que fazer mais. Tá? É só para realmente mexer com as células, acelerar um pouco a corrente sanguínea, acelerar o metabolismo e dar aquela estressada no corpo positiva. Para poder chegar ao dia a dia. Parou. Tira a mão da parede. Balança um pouquinho o quadril. Só na docinha. Vai. Só na docinha. Tinho, 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 tinho. Vai. Balança. Respira. Regressa. Vai. Regressa. Respira. Solta. Mais um pouquinho. Vai. Solta. Muito bem. Mão na parede de novo, só para fazer o outro lado. Estica. Pezinho esquerdo em cima. Flexiona um pouquinho o joelhinho de baixo. Não deixa muito a perna esticada. E vem agora. Um. Dois. Três. Pende a barriga. Isso. Sete. Oito. E vem. Um. Dois. Isso. Puxa a Cezé com força. Isso. Ela já está subindo um pouquinho mais. Eita, que está suando. Porque eu estou vendo até o suor descer. Vai. Que boa, belezinha. Vai. Vai. Uh. Só mais um oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Muito bom. Parou. Pode vir para cá. Vamos vir para o meio da sala. Fazer uma relaxadinha. Então, nós fizemos exatamente 26 minutos de exercício. Nesses últimos quatro minutos, a gente vai de alongamento, tá? Muito bem. Estica o braço lá em cima. Desce. Isso. Olha para cima e vem subindo com os braços soltos. Vamos fazer mais três vezes. Vai. Respira. Olha para cima. Primeiro para subir. E respira. Quando a gente faz esse movimento com a cabeça, gente, de olhar para cima primeiro, para subir. Olha para cima. Vocês não vão sentir jamais aquela tontura esquisita que a gente sente, tá? Quando a gente desce e abaixa, que a gente levanta rápido, não dá uma tontura estranha? Pois então, você não vai sentir. Olha para cima. Aí, ele segurou lá em cima. A lomba. Estica bem alto. Como se a gente estivesse puxando. Estica mesmo. Respira fundo. Sobe. Muito bem. Ó. Pedrinha direita. Joga lá atrás. Isso. Bracinho abre. Olha para frente. O tempo todo olhando para frente, ó. Fica lá embaixo. Pode esticar aqui, ó. Estica tudo. Tenta deixar a barriga bem para dentro. Estica bem as costas. Muito bem. Isso. Para embaixo. Deixa embaixo. Isso. Que alunos prendados. Meu Deus, eu me sinto feliz. Subiu. Devagarinho abraça sua perna e vem subindo. Respira fundo. Sobe. Respira de novo. Vai. Muito bem. Agora vamos soltar. Perna esquerda atrás. Deixa bem esticadinha a outra. Abre o braço. Desce olhando para cima. E vai evitando o bumbum. Isso. Que beleza. Vai se esticar mesmo. Vai. Segura. Segura. Vai. Tem que tremer. Desceu. Aí. Ai, querido. Isso. Que maravilha. Arrastei umas pernas. Subiu. Devagarinho. Esse dá uma tontura, tá? Respira. Ai, peraí. Volta. Só que a tontura tem que passar na hora que solta o ar, tá? Vai lá. Respirou. Assoprou. Era só uma coisinha bem levinha. Assoprou. E juntou a mãozinha. Demorou. 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 Beijo, seu Zé. Muito obrigado. Ó. Tomem ele como exemplo, tá? E façam exercício. Tomem ele como exemplo. Vai. Vai.